e aí pessoal sejam bem vindos ao canal pisa meu dá uma olhada nessa máquina a a wester star esse caminhão aqui ó é o mesmo cascadia da offline eu estava em oklahoma city aí fiz uma pequena viagem aqui a wichita falls no texas e eu peguei um frete aqui que a gente vai chegar até o a co aqui também no texas é uma região muito quente mais uma região bem legal a vão lá entrar na mulher do caminhão caminhãozinho é muito top dá uma olhada interior dele eu fiz um frete para uma empresa e dirigir um desse aí já viu né eu troquei aquele que eu tinha o 9800 por uma criança dessa aqui ó então vamos à viagem começando aqui na hora câmbio automático olha que que delícia não tinha as 18 marchas ali do do 9800 que a gente dirigia só que esse aqui eu tô no um bitelo de um de um tremão aqui não é fácil não vamos lá deixa abrir então aqui essa cidade que eu tô é uma cidadezinha assim de 100 mil habitantes não é uma cidade pequena só de porte médio né e o que é legal né é o chita forza caso do rio antigamente né nos anos lá de mil e oitocentos será o que tinha uma uma cascata né uma queda d'água grande que acabou desaparecendo por causa de um enchente em 1886 já faz um bom tempo aí dá para entrar direto e daí o que que aconteceu ficou uma cidade que não tinha algum atrativo né uma cidade que ela acabou crescendo quem começou a cidade foi uma tribo né chamado essa tribo era a foi tirada da linha dela chamava é choque tal tem aí eu acho que é mais ou menos isso e daí o que aconteceu vieram colonizadores americanos né que tinham muito gado essas coisas a cidade desenvolveu hoje basicamente uma cidade que depende muito do governo deve tem professores tem universidades tem uma base aérea então é e o do comércio né da parte do comércio também tem tem bastante gente que trabalha e vários shoppings walmart se eu não me engano tem três unidades aqui a estela boas estradas né isso é bom bom e então o que acontece essa cidade é uma cidade assim tem tem uma parte importante na área da educação aqui no texas se localiza assim bem no norte do texas e agora a gente tá indo para uma cidade chamada waco e não é muito diferente daqui né surgiu na mesma época né tá perto dos anos 1800 se eu não me engano 1848 é uma cidade um pouco maior né de 100 e até hoje 140 mil habitantes mais ou menos e economia semelhante né como toda cidade que a gente tem visitado aqui através do jogo nessas cidades que a gente tira algumas informações será que é legal para visitar sim todas elas têm essa essa cidade de waco mesmo ela tem alguns parques né que dá para ser visitados mas como toda cidade do texas né dessa região é um lugar muito quente se você não gosta muito de calor talvez opte por outra área pessoal vamos continuar a viagem aqui até a gente poder conseguir entregar o nosso material aqui vamos lá o nosso canal Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Começando lá de São Francisco, a gente vem fazendo, ah, eu acho que é para o Albert, que a gente vai fazer a entrega aqui. A gente tem feito assim em muitos vídeos, mostrando características, detalhes da cidade, né? Essa cidade aqui de Uaco, uma cidade do Texas, Texas, você sabe que é a terra dos cowboys, o churrasco, acho que é aqui que eu tenho que entrar. O Albert, rapaz, quase, eu estou com o meu Western Star, é uma bela de uma máquina, que vai ser companheiro de viagem agora daqui para frente. Vamos fazer a entrega? Ó, não se esquece, se inscreve no canal, nós temos muitos vídeos de corrida, de carro, de trator, dicas, curiosidades. Dá uma entrada aí, confere aí. Também, nós temos cursos, né? Você pode fazer alguns cursos, né? Para ganhar um dinheirinho extra aí, dá uma acessada no nosso link aí. Pessoal, muito obrigado pela audiência, por ter ficado até agora e até o próximo vídeo. Valeu! Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti